Olá, muito boa noite. Está no ar mais um plano de jogo aqui na TVE. E vamos aos destaques do esporte desta terça-feira. Grêmio empata com o São Paulo no Morumbi. Inter e Brasil de Pelotas jogam esta noite pela Série B. Liga Gaúcha de Futsal pode ter novo líder esta noite. E na entrevista de hoje, vamos falar de odontologia do esporte. Pela Série A do Campeonato Brasileiro, o Grêmio saiu na frente no placar. O Grêmio parecia estar encaminhando mais uma vitória fora de casa. Mas o tricolor parulista achou o empate no segundo tempo. Confira aí. O Grêmio enfrentou o São Paulo e mostrou superioridade sobre o dono da casa. O São Paulo também arriscava, mas sem levar perigo. E foi num ataque puxado por Pedro Rocha que o tricolor gaúcho abriu o placar. O atacante gremista carregou, cortou para o meio e chutou de pé direito para vencer o goleiro Renan Ribeiro. E o Grêmio não parou por aí. Maicon também exigiu do goleiro São Paulino. Na segunda etapa, o time gaúcho continuava em busca do segundo gol. Edilson bate falta que passa perto. Mas aos 18 minutos, jogada pelo lado esquerdo de ataque, Edmar cruza, prato chuta e Grô e faz bela defesa. No rebote, Lucas Fernandes empata a partida. O Grêmio ainda foi em busca da vitória. Primeiro com o Fernandinho, parando nas mãos de Renan Ribeiro. Depois com o Ramiro. Mas ficou nisso. E tem jogo daqui a pouco do Colorado, aqui em Porto Alegre. No Beira Rio, só a vitória interessa a equipe do técnico Guto Ferreira. A direção espera o torcedor jogando junto contra o Oeste nos 90 minutos. O Inter entra em campo hoje à noite, pressionado a vencer. O mau futebol apresentado, a campanha irregular, o fraco desempenho em casa e a ausência do time no G4 levam a paciência do torcedor ao limite. O trabalho do técnico Guto Ferreira está sendo questionado. E caso o time não vença e não apresente um bom futebol, pode ter sua saída anunciada. É nessa atmosfera e com essa carga que o time vai a campo. Por outro lado, uma vitória vigorosa com o time mostrando determinação e qualidade, somado a resultados paralelos, pode levar o Inter a ingressar no grupo de classificação. O adversário tem um ponto a menos que o Inter e ocupa o meio da tabela. O Oeste é o décimo colocado. Nesse ano, as duas equipes se enfrentaram pela Copa do Brasil no Beira Rio e o Colorado venceu, goleando o time paulista por 4 a 1. Na ocasião, o treinador era Antônio Carlos Zago e o time também era outro. Dourado, Vitor Cuesta e Cláudio Vink cumprem suspensão pelo terceiro cartão amarelo. A direção espera grande público para ajudar o Inter a vencer. A noite é de superação e de início de uma arrancada ao objetivo de alcançar as primeiras posições da tabela. O jogo começa às 9h30. E daqui a pouco também tem jogo de interesse dos gaúchos lá no Nordeste. Na segunda partida com o Clemer na Casamata, o Chavante busca mais três pontos no Rio Grande do Norte. Depois da vitória sobre o Paissão Duno, Bento Freitas, a equipe procura embalar no campeonato para, num primeiro momento, não entrar na zona de rebaixamento. O Chavante não vai contar com o goleiro Eduardo Martini, o lateral esquerdo Marlon, o meia Rafinha e os atacantes Elias e Lincoln, todos lesionados. Já o atacante Marcinho foi expulso na última partida e vai cumprir suspensão. O Brasil de Pelotas ocupa a 15ª posição e o ABC está em penúltimo. Caso vença, os pelotenses podem terminar a rodada até mesmo na 9ª colocação. E tem também duelo internacional aqui do ladinho, em Santa Catarina. Pela Copa Sul-Americana, a Chapecoense precisa se superar para passar de fase. Independentemente do resultado, a Chape confirmou amistoso com a Roma na Itália no dia 1º de setembro. A Chapecoense, atual campeã, recebeu na Arena Condá, em Chapecó, o time argentino Defensa e Justiça. A partida abre a rodada de volta da 2ª fase da competição. O time do Oeste catarinense precisa vencer, por diferença de 2 gols, já que na primeira partida perdeu por 1 a 0. Na primeira fase da competição, o mesmo Defensa e Justiça fez o crime, quando empatou e desclassificou o gigante São Paulo em pleno Morumbi. A partida começa daqui a pouco, às 7h15. Futebol de salão. Dois jogos fecham logo mais às 8h30 da noite, a 12ª rodada da Liga Gaúcha de Futsal. A Açoeva enfrenta a Alaf e o Atlântico encara a ACBF. Dependendo da combinação de resultados, a competição pode ter um novo líder. A Atlântico e a ACBF voltam à quadra depois de vitórias na Liga Nacional no último sábado. Em Carlos Barbosa, a equipe laranja despassou o Joaçaba por 2 a 1. No Caldeirão do Galo, o time de Erechim não teve dificuldade para aplicar 3 a 1 no Jaraguá. Se empatar esta noite, o Atlântico chega a 27 pontos e ultrapassa a Zife de Ibirubá na liderança. A ACBF tem 19 pontos. No primeiro turno, em maio, o Carlos Barbosa derrotou o Galo por 5 a 4. Em Venã e Suárez, a Açoeva enfrenta o Alaf com chances de atingir a primeira colocação em caso de vitória. Com 25 pontos na Liga Gaúcha, o time vem de derrota em casa para o Corinthians no sábado. No primeiro turno, a Açoeva venceu em lajeado por 3 a 1. A Alaf tem 16 pontos na competição estadual. Sobradinho e Bento Gonçalves abrem amanhã a 13ª rodada. Muitos jogadores de futebol sofrem com lesões durante as suas carreiras, o que acaba atrapalhando o rendimento e até uma sequência no time. Pois estudos já comprovaram que problemas na arcada dentária estão... Gauchada do Rio Grande, amigos que apoiam a cultura rural de todo o Brasil. A TVA apresenta Galpão Nativo. Programa que também é um clássico já. Que fortalece tanto a cultura gaúcha, que oportuniza tantos artistas a levar o seu canto, a sua mensagem para frente. Todos os estilos da música gaúcha encontram espaço no Galpão Nativo. Domingo, 8 da manhã. Espaços de estudo, leituras e lazer. A leitura abre os horizontes. Verdadeiros patrimônios históricos. Lugares de memória onde se preservam obras raras. Temos uma edição capa de couro comemorativa da obra da Divina Comédia, do Dante Alighieri. Para além do empréstimo de livros, são também instituições que se reinventam. Promovendo atividades culturais que despertam o prazer pela leitura. O TVA Repórter vai mostrar as múltiplas funções das bibliotecas gaúchas. Programa produzido em parceria com as emissoras do interior. Nesta quinta, 10 e meia da noite. Nesta semana, a TVA apresenta o segundo concerto da série Igrejas da Ospa. O programa inicia com... A abertura Ruslan e Ludmilla de Mikhail Glinka, compositor russo. Na sequência... O concerto para tuba de Ralf Wogan Williams. E para finalizar... A última sinfonia composta por Mozart. A sinfonia de número 41. Domingo, 2 da tarde. No início da manhã, informações fresquinhas do campo. Do pequeno produtor... Ao mundo do agronegócio. Uma viagem por várias regiões do país. Faixa Rural, de segunda a sábado, 7 horas da manhã. Aqui na TV do Brasil. Estamos de volta com o plano de jogo. Tivemos um pequeno problema técnico, mas já estamos de volta. Agora tudo ok. Voltando a falar então, como eu tinha dito anteriormente, que você já deve ter visto que muitos jogadores de futebol sofrem com lesões durante as suas carreiras, o que acaba atrapalhando o rendimento e até mesmo a sequência no time. Pois estudos já comprovaram que problemas na arcada dentária estão intimamente ligados ao desempenho dos atletas. E para falar deste assunto no plano de jogo de hoje, estamos recebendo aqui no estúdio o dentista especialista em odontologia do esporte, Cláudio Etzeberger. Boa noite, doutor Cláudio. Boa noite, tudo bem? Um prazer estar aqui. Primeiro, eu gostaria de saber quais são os benefícios que a odontologia do esporte pode trazer aos atletas. Bom, são muitos, desde que todas as pessoas já sabem se tem alguma infecção dentária, se tem alguma má higiene dentária. Isso aí todas as pessoas já sabem. O que eu tento trazer de novo é o encaixe dos dentes, a perfeita oclusão entre a arcada superior e inferior, a respiração dos atletas. O atleta que respira pela boca vai render menos do que o que respira pelo nariz. As pessoas não sabem, mas é tão importante quando você tem uma perna mais curta que a outra, é você ter um equilíbrio dentário. Esse equilíbrio dentário, ele vai trazer um perfeito encaixe dos dentes e um alívio na cervical. Então, às vezes, a pessoa não sabe por que tem uma postura errada, por que ele se machuca de um lado ou do outro. E isso a odontologia pode ajudar. Tanto na respiração, na potência, porque a hora que tu consegue que todos os dentes toquem ao mesmo tempo, tu tem mais força. E isso que os atletas estão buscando no consultório e está se expandindo. São muitos atletas que estão vindo atrás desse auxílio para ter tanto amadores quanto profissionais. Pois é, e tem alguns atletas de futebol que a gente já sabe, que usaram, enfim, que procuraram a odontologia do esporte e tiveram uma melhora de rendimento. Eu lembro do Claudio Vink, que foi um caso bem falado. Foi bem badalado. E a gente tem outros casos mais recentes, o Maicon do Grêmio, também o Nico Lopes do Inter. O Nico Lopes. São vários jogadores que o quê? O corpo é um só. Então, a hora que tu tem um desvio, uma mordida cruzada, uma mordida aberta, isso vai te trazer prejuízos. Os atletas, por exemplo, que tiram dois sisos de um lado e deixam dois sisos do outro, é a mesma coisa que ele andar com um salto alto de um lado e um chinelo do outro. O corpo vai compensar. E aí, se tu exige do corpo, tu vai ter mais lesões. É isso que os atletas vão buscando. Então, os atletas, às vezes, perdem um dente de um lado ou têm a mordida cruzada. Isso, a compensação do corpo vai refletir em mais lesões. E outra coisa que tem que ficar bem salientada, assim, a respiração é fundamental para o atleta. Ele pode render 20% a mais. Então, isso aí, os clubes deveriam investir, ter nos seus departamentos de saúde, que eu falo, que antigamente era um médico e um massagista. Hoje em dia, não se aceita um clube sem fisiologista, nutricionista e teria que ter um dentista junto. Exames médicos que fazem, né? O atleta chega, agora tem dois atletas novos do Internacional. Chega o atleta, exames médicos. Não fazem uma radiografia para saber se tem um tumor na boca, por exemplo, tem uma fratura. Então, isso deveria ser... Isso aí que a odontologia do esporte entra. Eu sou presidente da comissão do CRO-RS, dessa nova especialidade, e sigo defendendo ela por aí. E, doutor Cláudio, não é indicado apenas para atletas de alto rendimento, né? Os atletas amadores também podem se beneficiar da odontologia do esporte? Eu brinco, a odontologia do esporte pode ser desde a odonto-pediatria, desde a criança, que tem que respirar pelo nariz, até a idade que tem que tirar a chupeta e o dedo, até a odonto-geriatria, que as pessoas estão vivendo cada vez mais e tem que ter a coluna correta, respirar corretamente, para poder ir para uma academia, as senhoras, o clube de mães, querem fazer a caminhada, querem caminhar bem, com o corpo reto e equilibrado. Isso, a placa que se coloca, um protetor que se coloca sob os dentes inferiores, ele vai fazer a mesma função que uma palmilha. Ele vai equilibrar a mordida. Então, a hora que tu equilibra a mordida, tu tem um alívio na cervical. A hora que tu coloca uma placa, por exemplo, tu aumenta a dimensão vertical. Aumentando a dimensão vertical, tu respira melhor. Tu respirando melhor, o teu resultado vai ser melhor. Outra coisa que a odontologia trabalha também é no sono dos atletas. Quem é que vê como é que um atleta dorme? Se ele faz o bruxismo, aquele rangeiro de dentes, ele vai ter uma recuperação pior. Se ele ronca ou faz apneia, ele vai estar sempre cansado no outro dia. Isso, o dentista faz um aparelho de ronco, o dentista faz a placa de bruxismo. Isso tem que ser acompanhado para qualquer pessoa, muito mais para um atleta que vive do corpo. Então, reposição hormonal, célula do crescimento, às vezes tem uma fratura, não consegue voltar logo, porque dorme mal. Então, existe um tripé que é alimentação, preparação física e o sono reparador. Perfeito. E, doutor Cláudio, é um tratamento caro? Ele está acessível à maioria das pessoas ou não é só para jogador de futebol? Não, é um tratamento... Primeiro, o seu dentista deve ir atrás dessa nova especialidade. Tem vários cursos sobre odontologia de esporte. E procurar ter uma mordida equilibrada, ter todos os dentes, todos os dentes tocando ao mesmo tempo, respirar pelo nariz. E isso vai atrás. É óbvio que não é, às vezes, uma placa, pode ser um pouco mais onerosa, mas é a sua saúde. Às vezes, vale muito mais a pena que um monte de remédio que tem que tomar para respirar, acha que é para respirar pelo nariz. É verdade. Às vezes, é uma economia se a gente pensar por esse lado. Doutor Cláudio, muito obrigada pela sua presença aqui e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. E o plano de jogo fica por aqui. Na sequência, você assiste o Panorama. A gente volta amanhã, neste mesmo horário, 7 horas da noite. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri